É hora de definir o futuro. É hora de uma nova atitude em Ribeirão. Está no ar o programa de Gandini, prefeito. Um juiz de Ribeirão Preto no interior do estado, Renata, mostra como é possível tornar a justiça mais eficiente. E para isso ele saiu do conforto, do gabinete e descobriu maneiras de melhorar a vida dos moradores de favelas da cidade. Por isso recebeu o prêmio Inovare, que reconhece a importância de práticas que melhoram o funcionamento da justiça. Como juiz, Gandini ficou conhecido pelo projeto Moradia Legal, que melhorou a vida de 1.500 famílias em Ribeirão. Por esse trabalho, recebeu das mãos do saudoso vice-presidente José Alencar o prêmio Inovare. Agora, Gandini está pronto para uma nova jornada, ser prefeito de Ribeirão para renovar a cidade. Eu amo o Ribeirão e quero ser prefeito não como um trampolim para voos políticos, como ir para Brasília como deputado, ser governador do estado ou coisa assim. Também já me basta o que eu ganho como juiz aposentado. Por isso vou abrir mão do meu salário de prefeito. O que me interessa mesmo é trabalhar, renovar a nossa cidade. Renovar, 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 renovar. É toda vez, toda vez você tem que vir e tirar o dia para ficar no médico. A gente se sente muito jogado. Na hora de pagar imposto a gente paga, na hora de trabalhar a gente trabalha. E na hora de a gente pedir ajuda por causa de doença a gente se sente jogado. Nós estamos aqui desde as nove horas da manhã, entendeu? Com fome, com sede, esperando atendimento, não está tendo atendimento. Eles nem saem para fora para conversar com a gente. E há quatro anos é essa palhaçada. Eles vêm, colocam só umas pedras por cima, batem um carrinho e vão embora. No outro dia está do mesmo jeito. Segurança zero. O bairro está se tornando um bairro perigoso, como toda cidade. Chego lá, a moça falou assim que não tem vaga, só o ano que vem. Ainda é por um sorteio ainda, tem que fazer a inscrição e esperar eles me ligarem. E eu vou deixar esse menino com quem? O povo quer uma atitude diferente, um novo olhar, um novo jeito de fazer. O povo é aquele que governa com a gente, em Ribeirão a nova atitude vai nascer. Programa de renovação da cidade. É, Gandine, você viu aí que os moradores de Ribeirão têm reclamações em todas as áreas. Você acha que é possível resolver todos esses problemas? É possível sim, Cláudia. E é pra isso que eu sou candidata a prefeito de Ribeirão. Com o apoio da presidente Dilma, vou implantar o programa de renovação da cidade. Como é que vai funcionar esse programa? Não tem muita complicação, não. Primeiro, vamos ouvir a população através do orçamento participativo, direto e digital. Com orçamento participativo, a população diz quais as obras prioritárias dos bairros. E com orçamento participativo digital, que é uma novidade, cada cidadão pode dizer, através da internet, qual é a prioridade dele e do bairro em que ele vive. E aí nós vamos direto ao problema, né? Claro, sem enrolação. Vamos começar pelos problemas mais urgentes, como o mau atendimento nos hospitais e nas unidades de saúde do município, a falta de segurança nas escolas, a falta de creches e de moradia digna na periferia. Mas o programa de renovação da cidade é só para as periferias, para os mais pobres? De forma alguma. A minha prefeitura vai ser de todo mundo, do pobre, do rico, da classe média. Vamos começar pelas emergências, mas em muito pouco tempo vamos chegar aos detalhes. Não quero ver um banquinho de praça quebrado, uma rua sem a devida sinalização ou com asfaltos buracados. E como é que o programa vai funcionar? Eu vou criar a Secretaria da Cidade, que vai atuar em conjunto com o Ministério das Cidades do Governo Federal. Secretaria da Cidade. Essa secretaria vai coordenar todos os projetos e obras do Programa de Renovação da Cidade. Muito bem, Gandini. Agora os detalhes nós vamos conhecer nos próximos programas, porque hoje o nosso tempo já está acabando. Quem quiser conhecer mais sobre as propostas do Gandini, é só acessar os nossos canais na internet. O endereço aparece aí na tela. Menino pobre que veio da roça e já morou na periferia E pra ajudar a família estudava de noite, trabalhava de dia Buscando sempre um ideal, foi do interior pra capital Homem de sonho que sofreu na vida, que lutou sempre por tudo que quis No Largo de São Francisco, formou-se em direito e se tornou juiz Hoje ele tem nova missão, ser nosso prefeito de Ribeirão Nosso futuro a gente é que define, Ribeirão agora é Gandini Nosso futuro a gente é que define, Ribeirão agora é Gandini Homem de fibra veio pra renovar, com ele nossa cidade só tem a ganhar Gandini Gandini Um pensamento novo, uma nova atitude em Ribeirão afinal Gandini pra cuidar do nosso povo, com justiça social Nosso futuro a gente é que define, Ribeirão agora é Gandini Mas o futuro a gente é que define, Ribeirão agora é Gandini Mas o futuro a gente é que define, Ribeirão agora é Gandini Gandini, uma nova atitude em Ribeirão